Falando em amor, sertanejo Eduardo Costa deixa escapar detalhes picantes do romance com a Lola Melnick. O TV Fama está marcando presença aqui em Goiânia na gravação do DVD de Léo Magalhães e entre os convidados está Eduardo Costa. E o TV Fama quer saber, será que ele e Lola Melnick estão mesmo namorando, ficando? O que será que está rolando? Bom, a gente vai tentar descobrir. A gente já está começando a entrevista falando que ele está cada dia mais forte. Qual que é o segredo? Muito treino? Rapaz, o treino é bastante igual a você, você também está forte pra caramba. Eu emagreci agora, estou seco, estou no Projeto Verão. Mas é o melhor, né? Para te falar a verdade, eu não gosto de ficar muito forte. Eu até gostava, depois eu notei que as pessoas gostam mais quando você está mais sequinho. Nossa equipe também procurou saber de Eduardo Costa como está seu estado de saúde. Recentemente saiu aí que você estaria com uma suspeita de dengue. Eu quero saber o que foi que você teve, se você já está em terasso e está fazendo show, já se recuperou? Não, a verdade não foi dengue. A gente suspeitou que era dengue, mas foi uma infecção alimentar, tipo salmonella, sabe? Assim, eu peguei um negócio, eu cheguei na minha casa, por volta de 11 horas da noite, comi. Quando eu cheguei no quarto, cara, meu corpo já estava gelado, assim, eu estava sentindo um frio, que parecia que o Paulo Norte estava dentro do meu quarto. Eu sentei na cama, deitei e dormi. Quando eu acordei, parecia que tinha um inferno de ir na cama, de tão calor que eu estava. E aí meu corpo já mudou tudo, aí eu já fiquei ruim, já fiquei mole, já mudei a cor e passei mal demais, cara. Foi cinco dias de... tive que cancelar show, para você ter uma ideia, que é uma coisa complicada de se fazer. Mas já está em terasso. Estou zero bala, graças a Deus. Agora sim, vamos falar de Lola Meunique. Agora, Lola Meunique, que história é essa? Você conhece a Lola de longe? É, a Lola ela dança. Vocês estão se conhecendo, vocês são amigos, só para acabar com o falatório. Ué, a gente está junto, se conhecendo, eu gosto muito dela, uma pessoa maravilhosa. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. É, quando estava com Ellen Gansaroli, galanteador Eduardo Costa usou o mesmo discurso. E como Ellen Gansaroli é coisa do passado na vida de Eduardo Costa, vamos voltar a falar de Lola. A Lola está te dando umas aulas de dança, é isso? O que está rolando? Rapaz, está me ensinando a dançar, né? Eu estou precisando de aprender, pá. Que ritmo que a Lola está te ensinando a dançar? Ela me ensina, ela me ensina... Tchá, tchá, tchá. A bachata. É, me ensina o tchá, tchá, tchá. Opa! Eduardo Costa leva em seu currículo inúmeras mulheres. Ellen e Lola são duas delas. Então tentamos descobrir com o cantor o que ele tem que elas ficam loucas. Rapaz, eu não sei. Olha o meu tamanho, eu tenho 1,65m de altura. É, eu acho assim, é uma música romântica, né? Esse lado romântico. É, também eu sou um cara de gente boa, né? De boa família, sou trabalhador. É, me canto bonito, eu acho. Posso pedir uma opinião feminina? Ô, Sara, vem aqui. A Sara, ela é do balé do Leon. O assunto em questão é, por que ele faz tanto sucesso com a mulherada? Dá uma olhada no Eduardo Costa e me diz. Vai lá, a gente vai descobrir agora o que faz tanto sucesso. Ficou com vergonha, vai lá. Eu sou envergonhada. Ele é bonito, charmoso, tem, né? Acho que é isso que a mulherada gosta. Uma coisa louca, o homem. Eu adoro. Eu já falei que se as músicas que eu cantasse fossem uma história pessoal minha, eu já tinha amarrado uma corda no pescoço e, ó, pro lado do prédio. É, eu já tinha amarrado uma corda no pescoço e, ó, pro lado do prédio.